Vamos atualizar outros detalhes sobre as buscas. O Alexandre Mendonça é quem vem com essas informações agora. Oi, Xande. Oi, Polito. Nós estamos aqui no Corpo de Bobeiros Militar, né? Porque as buscas já começaram desde ontem pela manhã. Ainda não tiveram notícias. Eu estou aqui até com o capitão André Canaver, que é o responsável, né? Por essa operação. Capitão, muito obrigado pela sua participação aqui no Balanço Geral. Quais são as informações que vocês têm até agora? Tem equipes lá ainda no local? Exatamente. As nossas equipes ainda estão com embarcação, realizando as buscas no mar. E no período vespertino, a aeronave vai decolar e fazer sobrevoo também. Um helicóptero agora à tarde também vai trabalhar? O avião de asa fixa, né? Isso. Existe alguma hipótese, por exemplo, com que os bombeiros estão trabalhando, de desaparecimento ou de algum outro problema que possa ter acontecido? Nossa principal hipótese é que essa embarcação possa estar à deriva. Mas nenhuma outra hipótese, ela pode ser negada, né? Então, a gente está realizando as buscas com as informações que a gente tem para tentar localizá-lo o mais rápido possível. Agora, essas buscas hoje vão até que horas? Tem previsão? Não tem previsão para encerrar, mas conforme vai anoitecendo, a dificuldade aumenta. E a gente tende a reiniciar, caso não encontre ele hoje, no dia de amanhã também. No dia de amanhã. A gente vai ficar aguardando também. Capitão André, muito obrigado pela sua participação aqui no Balanço Geral. E a gente sempre vai estar em contato também com o Corpo de Bombeiros para sempre atualizar essas informações. E, claro, a gente torce para que o melhor aconteça. Né, Polito? Volto contigo. Com certeza. Obrigado, Alexandre, pelas informações. Obrigado, Alexandre, pelas informações.